Fala galera, eu sou o Edri e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu preparo o Manhattan. E esse é um drink super clássico e segundo a história também era o drink predileto de Al Capone. Mas como eu sempre digo aqui no canal, se você ainda não é um inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para toda semana você receber os nossos novos vídeos aqui do canal e já deixa aquele like que você vai ajudar muito a gente também. E vamos lá, para você fazer esse drink é o seguinte, vocês vão precisar de vermouth tinto, a segunda receita tem que ser um whisky americano, tá? Então eu vou utilizar aqui o Jack Daniels, um bitter e vamos precisar também do dosador de 50ml. Se você não tiver, como eu sempre falo, dá para substituir por um copinho de shot. E aqui é o seguinte, nós vamos preparar o drink mixing glass para depois passar para a taça. Se você não tiver esse mixing glass na sua casa, você pode substituir por um copo, que dá também para você fazer tranquilo. Então, bora para o preparo! Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar gelo na taça para ela ficar resfriando, tá? Você pode deixar a taça na geladeira aí também, se você quiser, na sua casa. Então, em seguida, gelo, aqui no mixing glass. Eu vou começar com o vermouth, 30ml. 60ml. Whisky. 60ml. E aí é o seguinte, nós vamos pegar e mexer isso aqui um pouco. Mistura para gelar o drink, tá? Mexer um pouco. Nós vamos pegar a taça. Vamos retirar o gelo. E vamos... Só o drink para cá. Feito isso, eu gosto de fazer o seguinte. Vamos colocar o bitter. O bitter você pode colocar durante o preparo também, tá? Eu gosto de colocar após, aqui no final. A gente coloca duas... A gente coloca duas... Dois dash, tá? Para ele dar um aroma. E aí, por último, coloca aqui uma cereja. Tá pronto o drink. E é isso aí, galera. Esse daqui é o Manhattan. É um drink clássico, marcante e com muita personalidade. E você, tem algum drink que quer ver aqui no canal? Então, deixa aí nos comentários o drink que você quer ver aqui. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se, ativa o sininho. Não pode esquecer do sininho. Deixa aquele like. E saúde a todos. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.